Eu quero saber por que você nunca fala comigo. É melhor você não saber. Paulinha, ela já vai falar que eu sou uma criança. Mas eu já sei que ele me chamava de ratinha. É, eu te chamo de novo se você não provocar, tá, ratinha? Me chama de ratinha porque eu te chamo de ratão. Ai, ratão, odiei. Eu te achei tão bonitão, divertido. Por que você nunca quer saber de mim? Eu acho que eu... Eu tenho vergonha. Coisas que eu fiz. Você, de certa forma, foi a minha vítima no passado. Você quase chorou. Deve ter sido uma coisa horrível mesmo. Horrível. Não tenho dúvida. Mas quer saber? Eu tô aqui. Pera. Eu tenho um pai. Eu tenho uma mãe. Se você fez uma coisa tão horrorosa assim, a mim já foi. Claro que eu fico curiosa pra saber o que aconteceu. Mãe, eu espero o dia que você quiser me contar. Se espera. Só se você me der um beijo e virar meu amigo. Ah, mas isso aí é fácil. Vem cá. Ó, eu sei pra você ser humil. Tá? A vida toda. Você pode comprar comigo. Agora quem vai chorar só eu. Não, não. Ninguém vai chorar. Ninguém vai chorar. Seu pai e sua mãe já devem estar indo pro altar, que o padre vai dar benção, não é? É verdade. Pai, você nos vê? Tá lá na frente? Tá bom, eu vou. Amigos? Amigos. Que Deus Pai ilumine os vossos caminhos com muito amor para que a sua união seja alicerçada sobre a rocha que é o nosso Senhor. Essa bênção é pra mim? É a confirmação de todo o amor que eu sinto por você. Pra mim também. Deus colocou a gente junto. Eu quero ficar com você e com a Paulinha pro resto da vida. Nós não somos só nós. Tem mais alguém no caminho? Quem? Eu... Eu tô grávida. Eu tô grávida, meu amor.